Um ajuriti ativa a câmera e são com essas imagens que eu inicio mais um vídeo e eu lembro a vocês que não se esqueçam de deixar o seu like, quem não for inscrito se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o vídeo. Durante a noite, uma jaguaterica percebe a presença da câmera e fica curiosa e vem olhar bem de pertinho. Fica ali por algum tempo, depois resolve ir embora. Nessa mesma noite, ainda apareceu um akangambá no local. Durante a manhã, inicia-se uma grande movimentação de juritis no local. Ejeito Acontece também uma perseguição de um juriti correndo atrás de outra Mais uma noite chega e um pré-ar passa vários minutos se alimentando no local Enquanto isso, a sinfonia da noite está bastante animada E aí Vamos lá. Vamos lá. E chega mais uma manhã e as juretis continuam com movimentação intensa no local. Vamos lá. 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 Esse local já foi escolhido para a instalação de uma nova bebida e logo que possível teremos imagens da instalação dela no local. E o pré-á aparece mais uma vez durante a noite e dessa vez para encerrar o vídeo. Conhecer para preservar, preservar para sempre ter. E por aqui eu encerro mais um vídeo e eu lembro a vocês mais uma vez que não se esqueçam de deixar o seu like. Você que é novo por aqui não se esqueça de se inscrever no canal. Todos vocês deixem um comentário sobre o vídeo e um grande abraço para todos vocês do fundo do meu coração.